A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. O poder de orar no Espírito Santo Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15 Vemos então que Paulo orava em línguas mais que qualquer outra pessoa da igreja de Corinto, Mas em tudo era motivado pelo amor de Deus. Por que devemos orar no Espírito Santo? Paulo ensinou o seguinte, O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 E Judas também cita esse mesmo princípio, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20 Portanto, o meio pelo qual nos edificamos espiritualmente É a oração que fazemos numa linguagem de natureza espiritual. Já descobri que minha linguagem de oração é uma grande bênção para mim. Se orar no Espírito Santo não fosse uma bênção para nós, Deus não nos teria dado esse precioso dom. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte, Quando eu era um recém-convertido, não via muita importância no dom de línguas para a minha vida espiritual. Todavia, para a medida que o tempo passa e prossigo na fé em Cristo Jesus, sinto a tremenda importância da prática de falar em línguas. Passo um bom período da minha hora de oração exercitando a linguagem espiritual. Como Paulo, oro no Espírito, mas também oro na mente. Quando oro em público, porém, prefiro expressar-me numa língua que todos compreendam. Contudo, nos momentos de oração particular, utilizo bastante a linguagem do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 2 Como Paulo afirma que ninguém pode entender nossa linguagem de oração a não ser Deus, isso significa que nossa petição não pode sofrer oposição das forças espirituais do mal, como aconteceu com Daniel. Nesse tipo de oração, nosso espírito pode comunicar-se diretamente com o Pai, pelo Espírito Santo, sem sofrer a interferência de obstáculos. Há ocasiões em que sinto um enorme peso de oração, mas não sei exatamente o que pedir e, às vezes, não tenho palavras para expressar o que sinto. Nesses momentos, faço uso da linguagem espiritual que Deus me concedeu e, assim, digo que todas as vezes eu supero a minha capacidade natural de expor meus sentimentos ao Senhor. Pelo Espírito Santo, posso entrar diretamente na presença de meu Pai Celestial. O termo empregado no original grego para designar, edificar, significa colocar um tijolo sobre o outro, pois quando oramos no Espírito Santo, podemos sentir nossa fé sendo edificada, exatamente como na construção de um edifício. Sei que é muito importante que durante as mensagens eu edifique a fé e a esperança no coração de milhares de pessoas e, por isso, passo bastante tempo orando no Espírito Santo para elevar o nível de minha própria fé. Estou a par de que muitos de meus amigos de igrejas evangélicas não utilizam esse importante dom espiritual. Isso não quer dizer, porém, que sejam crentes de segunda categoria. Não, jamais. Aliás, acredito que o Espírito Santo hoje está aproximando os crentes mais uns dos outros, espiritualmente falando. Talvez nem todos concordem nesse ponto. Talvez nem todos enxerguem a importância de se utilizar o dom de línguas na oração. Mas não podemos negar seu emprego no Novo Testamento. E não seria honesto de minha parte escrever um livro, trazer uma pregação sobre a oração, sem falar de uma prática que tem constituído um grande auxílio espiritual para mim. Todo crente passa por luta interna. O Espírito está sempre em luta contra a carne. E quando nos fortalecemos espiritualmente, reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando nos derrubar. Recebi uma carta de um técnico de construção, um coreano que se encontra em Singapura. Nela, ele se lamenta de sua fraqueza e fala de quantas vezes resolveu não fumar, não dizer palavrões e não praticar nenhum mal. Desde que se tornou crente, ele vem tentando muitas vezes se corrigir, mas sempre fracassa. O que ele deveria fazer para se fortalecer espiritualmente? Pergunta a ele. O que poderia servir para ajudar um crente assim? A resposta que lhes dei foi que buscasse receber uma linguagem espiritual. Assim que ele aprender a orar no Espírito Santo, o Espírito o ajudará a se fortalecer espiritualmente, de modo que seja capaz de superar todas as tentações da carne. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. No texto citado, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós. E como orar no Espírito Santo é fazer o uso do dom de línguas, a maneira de nos fortalecendo, de sermos assistidos em nossas enfermidades, é usar essa linguagem espiritual na oração. O Espírito Santo conhece nossas necessidades espirituais melhor do que nós. Mesmo assim, ele faz uso de nossa própria língua para interceder por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Uma de nossas dirigentes de grupo teve uma experiência bastante incomum em oração, o que comprova isso que estou dizendo. Certo dia, ela saiu de casa para ir para a reunião de grupo e trancou a porta. Quando já estava a alguns quarteirões de sua casa, sentiu um grande peso de oração, uma profunda inquietação. Caiu de os joelhos e ali começou a orar. Daí a pouco, sentiu-se movida a fazer uso de sua linguagem espiritual em vez de sua língua natural. Após alguns instantes, o peso começou a se desfazer e ela compreendeu que sua oração foi ouvida e a resposta já estava sendo enviada. Durante a reunião, ela pregou sob poderosa unção do Espírito Santo. Após o culto, voltou para casa e ali chegando descobriu que sua casa fora arrombada. O ladrão, para a procura de objetos de valor, espalhara roupas por todo o chão. Contudo, uma coisa estranha aconteceu. O dinheiro e suas joias, que não estavam escondidos, não tinham sido tocados. De algum modo, o ladrão ficará cego para as coisas de valor que havia no apartamento. Acreditamos que, quando ela estava orando, o Espírito Santo que viu o problema, levou-a a orar em espírito. E quando o Espírito intercedia por ela, o ladrão foi impedido de roubar qualquer coisa de valor. Deus ouviu e atendeu a petição. Durante a guerra do Vietnã, muitos de nossos jovens, da nossa igreja, foram lutar nas selvas daquele país ao lado de nossos aliados, os americanos. Os pais de muitos deles me procuravam e diziam, Pastor, não sabemos como orar, nem o que pedir a Deus, por favor nos ajude, pois não sabemos em que condições estão nossos filhos. E minha resposta para essas pessoas era, Já que não sabemos como orar, por que não pedimos a Deus que utilize nossa linguagem espiritual? E então fazíamos a seguinte oração, Pai Celeste, pedimos-te que ores por nossos filhos, por nosso intermédio, usando nossa linguagem espiritual. Supre as necessidades de nossos filhos, nos ajude nos problemas e ajude a eles também nos problemas que estão enfrentando hoje. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe em que condições se encontram. Em seguida, todos passávamos a orar na linguagem espiritual e assim permanecíamos até que o peso se desfizesse. Havia ocasiões em que era necessário que os pais usassem essa forma de oração dias seguidos. E quero testemunhar para a glória e louvor de Deus que durante aquela guerra nenhum dos rapazes de nossa igreja morreu. As balas passavam voando, mas os nossos filhos estavam protegidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que não negligenciamos aquilo que Deus nos deu, em sua maravilhosa graça. Peço a você que está ouvindo esta mensagem que ore a respeito deste importante assunto, desta questão. Peço a Deus que lhes mostre como você pode se proteger, edificar e fortalecer no Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova. E aqueles que já oram no Espírito Santo, cuidem para que não apaguem o Espírito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 18 ao 21 Se quisermos ser intercessores, temos que possuir o desejo de nos posicionarmos na brecha. Ser intercessor significa literalmente colocar-se como mediador. Temos que nos dispor a nos colocar no meio, entre o problema e Deus. O único que é capaz de solucionar tudo. Mas temos também que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo em oração, em momentos inesperados, em lugares inesperados. Temos que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para orar por dificuldades das quais não estamos conscientes. O problema pode estar ocorrendo em outra parte do mundo, mas o Espírito pode desejar que intercedamos, a fim de que esse problema seja solucionado. Deus está procurando pessoas que se disponham a ser usadas por Ele. E para sermos intercessores vitoriosos, temos que estar dispostos também a orar no Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, deixe-me agradecer a companhia. Deus abençoe vocês ricamente. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se inscreva nesse canal. Dê o seu like para fortalecer o vídeo, para que o YouTube recomende ele para outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe aí o seu testemunho. E ative o sininho, porque estamos trazendo toda uma série de mensagens do pastor David Poichu. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal. Que tenha abençoado através da chave Pix e através do número da conta. Que Deus abençoe vocês ricamente. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.